E conforme eu prometi no bloco anterior, temos um convidado especial aqui no estúdio do Jornal de Caxias, o vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael Bueno, bem-vindo ao Jornal de Caxias. Obrigado a quem está nos assistindo, a TV Caxias, Canal 14. Muito obrigado pelo convite. Um dos objetivos de convidá-lo para vir aqui foi para falar sobre como anda a situação na Câmara de Vereadores. Temos presenciado na imprensa em geral diversos atritos, digamos assim, envolvendo vários vereadores. Há umas duas semanas nós convidamos o vereador Renato Nunes, que em meio a muitas polêmicas citou o vereador Rafael Bueno em relação a algumas brigas. Eu gostaria de começar perguntando então por aí. Como é que está a relação entre o vereador Rafael Bueno e o vereador Renato Nunes? Bom, quando eu me candidatei a vereador, lá com meus 21 anos, fui eleito o mais jovem vereador na história de Caxias e reeleito, agora sendo o mais jovem vereador na história e o mais votado do PDT, eu sempre tive como base os valores que eu aprendi na escola com os meus pais e com o escoteiro. De ajudar a todos, ser solidário. E uns fazem política por amor e outros fazem por valor. E eu decidi, desde o primeiro momento, lá com 10 anos, quando eu fui presidente do Grêmio Estudantil, da minha escola, e depois a associação, quando eu fui presidente do meu bairro, da associação do bairro, de fazer por amor. Tem políticos que preferem ficar em cima do muro, ser conivente, saber das coisas que estão acontecendo no seu entorno e não querer criar nenhuma indisposição, nenhuma animosidade. Outros, né, pendem por um lado. Eu não tenho medo, se vão me criticar, se vão me dar parabéns, que bom. Mas assim, olha, o que tiver que ser falado, meu gabinete está sempre cheio de gente, meus redes sociais, meu telefone, o 996-96-5190, está sempre à disposição da comunidade. Tu tem sido um dos principais nomes da oposição ao governo Guerra. Tu acredita que se deve a isso, o fato de vereadores como o Renato Nunes ou o próprio Chico Guerra, que são situação, te atacarem com mais frequência? É, na verdade, nós temos um líder do governo, o vereador Francisco Guerra, que ele é uma verdadeira utilidade pública, né? Porque ele não serve, não faz a função de líder do governo. Ele fala o prazo do imposto de renda, ele fala para doar para o fundo não sei do que lá. Então, não tem utilidade nenhuma como líder do governo, ele não traz assuntos para a Câmara de Vereadores de Interesse da Coletividade de Caxias do Sul. O vereador Renato Nunes, até a gente entende, né, porque foi pastor, foi convidado a se retirar da Igreja Universal, colocou a Igreja Universal na justiça, porque pastor tem carteira assinada, acho que na igreja dele que ele tinha, e ele colocou a Igreja Universal na justiça. Pasmem, você é fiel que ia na Igreja Universal quando o pastor Renato Nunes era, né, pastor? Ele colocou depois, quando saiu a Igreja Universal, na justiça, justiça do trabalho, e perdeu as indenizações por direitos trabalhistas. É, talvez ele era um dublê de pastor. E lá na Câmara de Vereadores, o que a gente vê? Um vereador que só tumultuou a sessão na legislatura passada, ia lá na frente do cartório buscar baixo assinado para diminuir o salário dos vereadores, não devolveu o salário como ele prometeu que ia devolver, né? Mas eu vejo que esse ataque sistêmico que tem por parte tanto do vereador Renato Nunes, tanto do vereador Chico Guerra, e tanto de uma tropa, né, que se manifesta nas redes sociais, né, de pessoas talvez vendadas, né, destiladas no mesmo ódio do prefeito Daniel Guerra, que ainda não abriram os olhos, que me perseguem, né, tentam me constranger, tentam me intimidar. E isso, vocês fiquem tranquilos, quanto mais vocês falarem, é que nem prego, né, quanto mais bate, mais se destaca, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né. Então, eu fico feliz até porque talvez essas intimidações, essas ameaças que está tendo contra a minha pessoa, contra o meu mandato, eles quererem me cercear, só mostra realmente esse governo Daniel Guerra, né, que ele se intitula gestor, que não tem graduação nenhuma, que nem o prefeito, o pessoal que vocês estão me assistindo, nem na prova da OAB ele conseguiu passar, você sabe, ele se formou em direito, mas nem advogado ele é, para ver o tão gestor que ele é. Tanto é que ele levou uma multa de 10 mil reais, porque ele usava, né, nas campanhas eleitorais dele, que ele era advogado, mas não é, ele tem bacharel em direito. Mas falando especificamente do vereador Renato Nunes, eu entendo toda essa artimanha, essa articulação que ele fez, porque ele é o segundo suplente da coligação, do PRB, PR, PEM, né, né, que eles fizeram todo um, um, olha, nem sei como adjetivar isso, mas uma miscelânea de partidos que fizeram, e hoje a Prefeitura de Caxias do Sul, se você se lembra, quando o Daniel Guerra falou na eleição que a Câmara de Vereadores é um loteamento de cargos, hoje, sabe quem que está lá na Prefeitura de Caxias do Sul? Cunhados, comadres, compadres, afilhados, ex-mulher, irmão do prefeito, é toda a família que está lá. E os que não estão na Prefeitura, porque não pode, o compadrio, né, a questão legítima da lei, estão na Câmara de Vereadores. E o vereador Renato Nunes criou uma nova bancada, criou um partido, criou uma nova bancada, não se elegeu e está dando despesas de mais de 20 mil reais para os cofres públicos. E isso sim é se preocupar com a coletividade. E um do CC dele... Vereador, eu quero te perguntar, antes de falar desse assessor, vamos recapitular a história. Após uma sessão, tu saiu, estava indo para o elevador, o vereador Renato Nunes entrou contigo, e o que aconteceu? Ele e o assessor, eles te xingaram, falaram em tom alto, o que aconteceu exatamente naquele dia? Na verdade, o vereador Renato Nunes ficou conturbado mentalmente naquele momento, acho que ele perdeu a cabeça, enfim, porque normalmente ele fazia isso na sessão, né, ele brigou já com o vereador Renato Oliveira, brigou semana passada com o vereador Felipe Guilherme Almeida, que é um poço de paciência, brigou com o vereador Edson da Rosa, hoje brigou com o vereador Périco, essa semana retrasada brigou com o vereador Edicardo. Então, assim, ele é um conturbado mental, né, talvez ele tenha que buscar também, tenha um teste de aptidão mental para se candidatar ao cargo de vereador, acho que deveria ter nas próximas eleições aqui em Caxias. E eu apresentei essa lista, então, e nessa lista estava a esposa do vereador Renato Nunes, que ganhou uma boquinha, ganhou um CC na prefeitura, hoje a esposa do vereador Renato Nunes é CC na Codeca. E esse assessor, então, do vereador Renato Nunes, ele era assessor na Secretaria do Meio Ambiente, ele saiu da Secretaria do Meio Ambiente, deu lugar para a esposa dele, e hoje é assessor do vereador Renato Nunes. E eu apresentei essa lista, quem não deve não teme, quem não deve não teme. Então, eles gostam de pregar uma coisa, uma moral, mas fazem outra. E eles ficaram totalmente com os ânimos acirrados, com a lista que eu apresentei do compadril que tem na prefeitura, no momento onde o prefeito Daniel Guerra dizia na época que era vereador e rechaçava reajuste para CCs, cargo em confiança, essas coisas todas. E o Alceu, então, congelou o salário, lá em 2014, dos cargos em confiança. Mas o prefeito Daniel Guerra diz que o Caraxias está numa crise, mas ele deu o reajuste para os CCs. E nessa mesma sessão, você que está me acompanhando pelo canal 14 da TV Caxias, eu apresentei, então, essa lista. Quando eu estava saindo do plenário da Câmara de Vereadores, entrei para o elevador, o vereador Renato Nunes e o assessor dele correm para dentro do elevador, fecham rapidamente, deixam o vereador Périco e a assessoria dele estavam lá, esperando me encurrar do lado do elevador e começo a me ameaçar. Que iriam colocar vídeos, que era para me enxergar, que o que iria me acontecer. Bom, eu apresentei, então, essa denúncia na Câmara de Vereadores. Protocolou, hoje está protocolando. Não, isso foi um caso específico, né? A partir disso, então, houve várias outras, por parte de CCs do governo Guerra, que ameaçam enquanto eu estou indo na prefeitura. Esse mesmo assessor, sistematicamente, ele vem me ameaçando nos corredores da Câmara. Ontem na sessão, então, quando eu fazia uma fala, mostrando na sessão, esse desgoverno do Daniel Guerra, quando ele mentiu, aliás, agora que ele está mentindo, né? Porque na campanha eleitoral ele dizia que ia manter o policiamento comunitário, que ia dar toda a estrutura, que sim, o policiamento comunitário era uma função da prefeitura de Caxias do Sul, a segurança. E eu mostrei o vídeo ele prometendo isso, né? E hoje, então, a gente vê estampado nas manchetes que o policiamento comunitário será extinto porque o governo municipal, o prefeito, não irá renovar o contrato. E eu mostrei esse vídeo. E em todo momento, à distância de quase um metro da tribuna, o assessor dele, esse assessor que tem a esposa dele, que ganhou uma boquinha também na prefeitura, como vereador, Renato Nunes ganhou uma boquinha para a esposa na Codeca, ficou me encarando. Quando eu saí da tribuna, ele me disse, te enxerga. E eu não entendi mais o que ele falou. E isso, quando ele disse, te enxerga, eu disse, o que é isso? Virei para trás. E ele continuou disparando um monte de palavras, ofensos para mim. O vereador Kiko, o vereador Alberto Menegucci, o vereador presidente, o Felipe Grêmio Maier, o Alberto Menegucci, o Beltrão, ficaram indignados, bem como o pessoal que estava na plateia e as assessorias estavam presentes, se indignaram. Alguma dessas agressões verbais, tu acha que podem se transformar negrações físicas? Com certeza, porque as ameaças são constantes lá na Câmara de Vereadores e eu confesso mesmo que realmente eu me sinto com medo que esses assessores deles possam, na noite, quando eu saio da universidade, quando eu saio da minha residência, ou chegar na minha residência, eles possam até contratar alguém para fazer alguma coisa para mim. Mas podem fazer o que quiser, porque eu não me intimido, o tempo é o senhor da razão, esse governo, você que votou, foi um dos 140 mil eleitores, já está vendo a farsa, esse estelionato eleitoral que o Daniel Guerra está fazendo na nossa cidade de Caxias do Sul, o tempo é o senhor da razão. E esse governo está morrendo pela própria fadiga, a gente não precisa nem fazer força, eu vou continuar com a minha postura, vou mostrar a farsa, que é as mentiras que esse governo prometeu para se eleger, o verdadeiro estelionato eleitoral. Então, é isso, eu deixo o meu telefone à disposição de toda a comunidade, 99696-5190-3218-1667, o meu gabinete, a minha assessoria é sempre à disposição, estou à disposição de você que me critica, inclusive, para me sugerir projetos de lei, para sugerir melhorias para a cidade, porque todos os cidadãos Caxias se pagam imposto e tem que sugerir, não somente na época eleitoral, cobrado o seu vereador, cobrado o político que não fez nada, não, nós temos quatro anos para fiscalizar os políticos, os representantes do povo. Um dos pontos que a situação coloca, vereador Rafael Bueno, é que o sonho da oposição ao governo Daniel Guerra é que a UPA Zona Norte não seja aberto, que vocês estariam dificultando para que a terceirização saísse e para que o governo Guerra não fosse lembrado pela abertura da UPA Zona Norte, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro que o prefeito, o indigestor Daniel Guerra, é o maior mentiroso na face da terra, porque quem se lembra nas propagandas políticas, você se lembra, Márcio, que ele prometia a abertura imediata da UPA Zona Norte na primeira semana do ano. O que o seu prometeu na campanha dele, isso tem os vídeos, se quiser eu posso te emprestar para te exibir. Esses vídeos tu tem exibido em sessões na Câmara, do prefeito Guerra prometendo durante a campanha, durante outros assuntos também? Todos, tem mais de 300 vídeos, tem uma coletânea de vídeos deles, das promessas, da forma debochada que ele tratava as funções relevantes da sociedade e hoje o que ele falava e o que ele não faz. Então, uma pergunta da UPA, o seu prometeu construir a UPA Zona Norte e ele disse que não poderia abrir naquele momento, no final do ano, no segundo semestre, porque o governo federal, inclusive uma entrevista tua, que você fizeste com ele, que não teria recursos suficientes à porte do governo federal. Mas o Guerra dizia, não, nós temos recursos, o que falta é gestão. Mas nós já passamos oito meses de governo, cadê a UPA? Tem concursados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós temos médicos aqui em Caxias. Agora vai trazer uma empresa lá da Bahia, que é só pesquisar no Google lá, essa empresa que vai ser contratada aqui para cuidar, que é um caos no Brasil, as oito cidades que eles administram, é um caos. Roubos, desvio de dinheiro, e nós não podemos tratar a saúde como economia, a saúde é investimento. E daí, se vamos falar, não vamos deixar em separada a UPA. Mas é o BS do bairro Cristo Redentor, no bairro onde eu moro. Eu ia te perguntar sobre isso. O Jornal de Caxias mostrou uma reportagem na semana anterior sobre a comunidade de lá. A unidade básica de saúde está pronta, faltam o quê? Os móveis? É isso? E por que não abre a unidade básica de saúde do Cristo Redentor? Mas é eu que pergunto para o Guerra e para os compadrios dele, que ele empregou tudo na prefeitura, talvez ele esteja ainda preocupado em nomear a comadre, a compadre, a filhada, e não em abrir a unidade básica de saúde do bairro Cristo Redentor. Oito meses, pessoal, pasmem. Oito meses, uma luta onde eu me elegi a primeira vez vereador, me reelegi, o povo acreditando com a construção, o prefeito Alceu Barbosa Velho construiu a UBS do bairro Cristo Redentor, que vai beneficiar mais de 15% da população idosa do bairro Cristo Redentor, Panassolo, Exposição, Viripiranga e Flor da Serra. A UBS está pronta há oito meses. Daí a desculpa é que não tem móveis. Poxa, mas móveis, eu já disse para o prefeito numa reunião na prefeitura, prefeito, se é móveis, a comunidade dá. Eu já conversei com empresários, com moradores da região, a gente vai fazer uma vaquinha? A gente compra... Tem um empresário que justamente ele tem, Márcio, uma empresa que faz macas, que faz cadeiras. Ele diz, Rafael, pede por feito, quantas ele quiser, a gente coloca lá para abertura imediata. Então, o que falta nesse governo é um pouco de vergonha na cara, porque a gestão já está provada que não tem. Falta vergonha na cara dizer que são incompetentes, que não tem gente qualificada para administrar e tocar uma cidade com PIB de quase 2 bilhões de reais. Vereador, tu faz um papel nessa gestão, não digo parecido, porque são tons diferentes, mas o que o Guerra fazia na gestão ao seu Barbosa Velho, que ele era uma oposição ferrenha. Existe um paralelo entre as atuações? Não, não me comparo, porque o Guerra era um ator. Prova disso agora, que ele tem a máscara dele, e as máscaras dele estão caindo. Com os próprios vídeos que eu mostro na Câmara de Vereadores, que ele não passa de um farsante. Então, o Guerra falava uma coisa e faz outra. Então, eu vou continuar fazendo minha oposição de forma séria, levando os contrapontos, E como é que tu reage às críticas, Rafael? Tu mostra os vídeos do Guerra prometendo na campanha e não cumprindo, ou enfim, se explicando agora. Mas existem ameaças, ou os outros vereadores têm mostrado vídeos teus também, ou da época do Alceu. Como é que tu tem reagido a isso? Por exemplo, repetiram um vídeo que supostamente tu joga um tijolo num vizinho. Como é que foi isso? Para mim, com maior tranquilidade, né? Até porque, Marcio, quem tinha que me julgar era as urnas. Esse episódio do tijolo aconteceu 15 dias antes da eleição. Veja bem, eu me elegi a primeira vez com 1.838 votos. Na segunda eleição, eu fiz 3.538 votos, o mais bem votado do PDT. As urnas me avaliaram. Avaliaram também o vereador que exibiu o vídeo, o vereador Renato Nunes. Talvez os fiéis dele, aquele que ele enganava na Igreja Universal, avaliaram ele. Por isso que ele fez 1.114 votos, diminuiu a votação dele três vezes mais. Mas a resposta da urna me credenciou para continuar lutando pelo povo e sendo a voz do povo no parlamento. Eu não precisei de jeitinho, uma manobra, tá? E criar 20 mil de reais de despesa na Câmara de Vereadores, que foi o caso do prefeito Daniel Guerra colocar o seu pelego, Renato Nunes, na Câmara de Vereadores. Bom, para encerrar essa entrevista, então, o vereador Rafael Bueno. Uma última pergunta sobre... Claro, vamos continuar falando sobre os ânimos na Câmara de Vereadores, mas o que o vereador Rafael Bueno tem de projetos e de propostas para essa legislatura? Bom, eu trabalho com muitos projetos em diversas áreas, principalmente de educação, acessibilidade, meio ambiente, mas o que tem me pautado muito nesse mandato é a questão da saúde pública. A saúde pública está um caos aqui no nosso município de Caxias do Sul. Prova disso é a UPA, que foi prometida, não foi aberta, a UBS do bairro Cristo Redentor, a UBS do bairro Reolon, que as pessoas que vão sair da Rota do Sol e ir para a Rota Nova não terão a UBS aberta. Então, a gente vê o caos que está ao postão, a falência do sistema único de saúde aqui em Caxias do Sul. Então, nós estamos nos dedicando muito nessa questão da saúde nesse primeiro ano de governo, porque vai faltar discurso lá na Câmara de Vereadores e brigas para a gente recuperar o que está sendo perdido. Esse clima que está ocorrendo lá pode atrapalhar a votação de projetos importantes? Não. Eu acho que o vereador Renato Nunes poderia dedicar o tempo dele, ao invés de tentar cercear o meu mandato de vereador, para tentar defender o governo dele e se preocupar em fazer alguma coisa útil para o povo, em vez de ficar perseguindo este vereador. Eu deixo, Márcio, mais uma vez, o meu telefone para todo cidadão caxiense, e mesmo que não é caxiense, se é senegalês, se é hitiano, se é qualquer nacionalidade, mas que está aqui em Caxias do Sul, sugira, participe, é através da participação do povo que a gente pode melhorar a nossa comunidade. Meu telefone é 996-96-5190, meu gabinete 3218-1667. E as críticas fazem parte. Quanto mais me critico, mais eu amadureço para ser um vereador melhor. Quero agradecer a tua presença aqui, vereador Rafael Bueno, mas não sem antes mandar um abraço, um alô, para a dona Vera, é isso? Minha mãe, Rafael... A telespectadora do Jornal de Caxias, ela assiste o Inédito e depois a reprise... Eu disse, mãe, mas o que é que... Não, não, eu não peguei direito a previsão do tempo, né? Então, ela gosta da previsão do tempo, ela gosta... Então, meu pai também assiste, mas minha mãe é assídua do jornal aqui da TV Caxias. E parabéns pela programação, por ter essa forma democrática com todos os assuntos de Caxias do Sul. Parabéns aos repórteres que estão na Câmara de Vereadores, o Douglas, os câmeras que estão lá, sempre, né, chuva, frio, trazendo reportagem para a nossa população caxiense. Muito obrigado, então, vereador Rafael Bueno. Um abraço para a dona Vera. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois tem a previsão do tempo. Um abraço para a dona Vera.